No último vídeo de teste de jogos, eu havia prometido que aquele seria o último antes de fazer o upgrade para 16 GB de memória RAM. Mas, recentemente, eu adquiri novos jogos e por isso eu quero fazer este como o último vídeo de teste de jogos do Nitro 5 com 8 GB. Então, confira a análise destes jogos e saber a performance de como o Nitro 5 se sai neles. Então, vamos ver aqui o teste no jogo Far Cry 5. Nós temos aqui os quadros de informações. Este quadro de informação eu já expliquei nos vídeos anteriores, então se você quiser mais detalhes, veja os vídeos anteriores. Mas eu quero que você se foque mesmo neste vídeo aqui, no FPS. Nós iremos saber quanto de FPS este jogo vai rodar com 8 GB de memória RAM antes do upgrade. Então, vamos aí o Far Cry 5, como ele está operando. Ele fica aí na casa dos 30, chegando aos 40 FPS. Eu vou aqui mexendo nas configurações. Vamos ver se a gente consegue deixar ele ainda um pouco mais pesado. Eu não estou agora me recordando se deixei na qualidade ultra, mas está sim. Está na qualidade ultra. Só que aqui, nas texturas em HD, eu não deixei ligado, porque senão irá ultrapassar aqui a VRAM. Então, por conta disso, já está desligada, mas o restante do que é possível está no ultra. E vemos aí como o jogo está se saindo na casa dos 30 FPS, chegando até 40 FPS. Então, ele é um jogo pesado que não vai ficar realmente com FPS alto, não pelo menos com 8 GB. Podemos ver talvez depois a diferença quando jogarmos com 16 GB. Então, vamos ver o outro jogo para o teste de hoje. O próximo jogo aqui vai ser o Far Cry New Dawn. Mas antes de começar aqui o teste, eu venho mais uma vez aqui te lembrar a se inscrever no canal. Se inscreve no canal para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que é que sai, dentre eles, testes de jogos. Já fiz aqui vários testes no Nitro 5, estamos em mais um deles e ainda virá muitos outros agora com 16 GB de RAM. Então, se inscreve no canal, fica por dentro de todo o conteúdo que é que sai. Ótimas opções de compras que eu também venho sempre aqui trazendo no canal. Então, eu acho bem importante. Eu acho que vai ser muito bom para você se inscrever no canal e ficar sempre antenado de todo o conteúdo. Então, vamos aqui agora entrar na área de configurações e ver como está a qualidade do jogo e tentar aumentá-la ao máximo. Para que assim a gente consiga realmente ter a melhor noção possível de como o jogo se sai. A qualidade está no alto, deixarei no Ultra. Vou ver se eu consigo colocar mais alguma coisa em Ultra. A textura é em HD, eu vou ativar, já não está aparecendo aqui o quadro de VRAM. Então, eu vou ativar para ver se o jogo... Ah, ele aparece assim, está aparecendo aqui embaixo, perdão. Então, eu vou deixar desativado porque senão o jogo pode ficar travando muito porque vai estar acima da capacidade do processador do jogo. Vou dar, ó, V5 está desativado. Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que o jogo está se saindo. Ele, aparentemente, se sai melhor que o Far Cry 5, né? Ele, no momento, está operando no 60 FPS. Deixa eu só dar mais uma confirmada aqui, rapidão, para ver se realmente ficou na qualidade Ultra. Ficou na qualidade Ultra, sim, e está aí, olha que maravilha. O jogo está aí no 50 FPS, agora deu uma caída. Claro, vai acontecer, talvez, isso em alguns momentos, mas eu achei que seria uma qualidade, um FPS, um desempenho parecido com o Far Cry 5. Não está acontecendo, está um pouco melhor do que ele, o que é muito bom para os jogos, né? Principalmente quando fizer o upgrade de 16 GB, aí o jogo deve rodar bem tranquilinho. Lembrando que a tela é de 60 Hz desse Nitro 5, 5, 1, 7, 5, 1. Fazendo com que, mesmo que chegue a quadros, FPS maiores do que 60, você não vai conseguir ver visivelmente isso por conta dessa limitação de 60 Hz, tá bem? Mas vamos lá, vamos ver aqui como é que o jogo está se saindo, continua desse jeito, antes que eu morra, né? Então, o jogo fica aí na casa dos 50, chegando, às vezes, a 60 FPS. O que, em minha opinião, é algo muito legal, é algo que está muito bom. Então, era esse teste aqui, essa análise que eu queria aqui fazer com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria realmente trazer aqui essa última, sobre o Far Cry 5 e o New Dawn, para nós termos mais uma análise depois de um jogo pesado, quando tivermos com 16 GB. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!